Música A página de Shavaerê, ele apareceu, ele se mostrou, fala que Adonai se mostrou para Abraão, fala que Adonai apareceu para Abraão, né, então esse que é o termo exato, literalmente traduzindo significa aparecer, mostrar-se, mas ele traz, Adonai traz a vista de Abraão aqui, diversas revelações, né, diversas revelações, Adonai mostra a Abraão o que Adonai há de fazer, e o porquê do chamado de Abraão, porquê que Abraão foi chamado, então essa é a porção, e a primeira revelação que Adonai traz a Abraão, se trata do filho, a primeira revelação que Adonai traz para Abraão, diz respeito a sua descendência, então o foco principal desta paraxá, é justamente como Abraão vai direcionar a sua descendência, irmãos, nós não temos ideia do que que é direcionar, presta atenção aqui, nós, pai, não temos ideia do que é direcionar uma geração, nós não temos ideia, porque se nós tivéssemos ideia, nós não cederíamos os caprichos dos nossos filhos, nós não temos ideia, agora a culpa não são dos nossos filhos, a culpa é nossa, porque nós não sabemos como lidar com esta geração, nós não sabemos como ensinar esta geração, sabe por que nós não sabemos ensinar esta geração? Porque nós não aprendemos a ser uma geração, por isso que nós não aprendemos a ensinar uma geração, e Abraão e Deus, e essa porção, ela exterioriza, três características que Abraão teve, que atraiu os olhares de Deus para Abraão. No versículo 18, no capítulo 18, diz assim, Depois apareceu Yud-He-Vav-He a Abraão, nos carvalhais de mãe, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Aí vem narrando aqui que apareceram três, três anjos. Mas lá no capítulo, no versículo 17, diz assim, Disse o Senhor, acho que eu botei aí, é isso, está ali. Disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão, o que irei fazer? Meu irmão, eu quero que você pense comigo nessa frase. Eu quero que você pense comigo nessa frase. Adonai chegou para você, Sandro, e falou assim, Sandro, eu ocultarei de você o que hei de fazer? Jorge? Adonai disse para você, ocultarei eu a Jorge o que hei de fazer? Francisco, Leandro, Josmar, eu ocultarei de você o que hei de fazer? Mas ele falou com Abraão. visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aí você pode perguntar para mim, mas por que Abraão foi escolhido? Por isso que Deus não ia ocultar deles. Pois bem, eu falo, e você não foi escolhido? Você não foi escolhido? Não é você que escolhe a Deus, é Deus que escolhe você para determinada coisa. E se você está aqui hoje, é porque você foi escolhido para algo. Eu não estou dizendo que você é do porte de Abraão, mas eu estou dizendo que você foi escolhido por Deus, por Hashem, e diante de todo o problema que você tem, meu irmão, você foi escolhido por Hashem, para uma determinada causa. E aí ele continua, Pois eu escolhi Abraão, para que ordene, ordene, eu escolhi Abraão para que ordene, põe em ordem, os seus filhos. E Deus não falou filho, Deus falou os filhos. Abraão teve quantos filhos, irmãos? Hã? Diz de H, que era da promessa, ele teve um. Ele não teve um. Ele teve vários. Porque os filhos dos teus filhos, são os filhos dos teus filhos, são os teus filhos. São gerações e gerações, que se constituem, em uma herança, dada por Deus. e Abraão tinha que direcionar esta geração e a casa, e a sua casa depois dele. Olha só, eu escolhi para que ordene os seus filhos e a casa depois deles. mas eu não cheguei ainda no ponto. E continua, para que guardem, aí sim, olha só, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que acerca dele tem se falado. Vamos meditar nesse texto aqui? Eu peço que você preste atenção, porque aqui tem um oráculo. E eu não tinha percebido isso ainda, vim perceber agora, Alacom. A Bíblia é assim, a Torá é assim, a Torá, ela revira a cabeça da gente, faz a gente entender coisas que a gente jamais tinha entendido. Olha o que diz o versículo, eu escolhi Abraão para que ordene os filhos e a sua casa depois dele. Para que? Ordene em que sentido? Para que os filhos guardem o caminho do Senhor, para que os filhos pratiquem a tisedacá, olha só, pratiquem a tisedacá, e está no hebraico, vou te mostrar aqui, está aqui no hebraico, eu falei, Senhor, o Senhor está falando de tisedacá comigo, mais uma vez, é alguma coisa que o Senhor quer me falar. Olha aqui, não, passa aqui, é isso, está aqui, la sot, tisedacá, como é que está escrito aqui? Tisedacá, e um mishpatim, um mishpat, la sot, tisedacá, um mishpat, aqui, aqui, cadê, aqui, la sot, la sot, um mishpat, um mishpat, aqui, la sot, tisedacá, um mishpat, Abraão tinha que conduzir os seus filhos, ordenar os seus filhos, na prática da tisedacá, na prática da tisedacá, na prática do juízo, o que é o juízo? É o estabelecimento do direito, Adonai, escolheu Abraão, não foi para só abençoar as gerações vindouras, mas ele escolheu Abraão, porque viu em Abraão, que Abraão tinha condições, de educar os seus filhos, na tisedacá, no caminho do Senhor, e no juízo, mas olha o que diz o texto final, aqui que eu quero que vocês entendam, a fim de que o Senhor, faça vir, sobre Abraão, aquilo, que ele tinha prometido, dependeria de Abraão, dependeria da sua, dependeria de quem? Hã? da sua casa, da sua descendência, as promessas seriam cumpridas em Abraão, por causa da descendência, ou Abraão iria ser envergonhado, ou ele iria ser exaltado, através da descendência, por isso que Abraão, tinha que ordenar, os seus filhos, num caminho, de justiça, num caminho, do Senhor, e num caminho, da tisedacá, aqui nós temos, aqui nesse mesmo texto, o Senhor diz assim, aqui na minha Bíblia está assim, pois eu o escolhi, na sua está como? Tem alguma diferente aí? Qual? É o dezoito, o dezenove. Hã? Revelei? Pois é. Ah, essa está melhor. O termo hebraico, aplicado aqui, não é escolhi, o termo aplicado aqui, é esse daqui, voltou, é esse daqui, Yadetip, Yadetip, isso daqui, que foi o termo aplicado aí, vem da raiz, Yadá, irmãos, esse Yadá aqui, é uma palavra bem forte, ela pode significar, ela pode significar saber, conhecer, prestar atenção, preocupar, entender, perceber, ter relações sexuais, ou coabitar. Mas como que é uma coisa, pode ser duas coisas ao mesmo tempo? Nós temos essa palavra aplicada na Torá, em diversas formas, nós temos Yadá, que demonstra o conhecer, o saber, aí você aplica, esse daqui, saber, conhecer, nesse caso aqui, o termo está, conhecer, e Adonai conheceu Abraão, Adonai entrou no seu íntimo, penetrou no seu íntimo, e o conheceu, viu a sua estrutura, a Bíblia do Fábio está melhor, está melhor traduzida. Mas nós temos outra hipótese, de aplicação desse termo, da Torá, por exemplo, Adão conheceu Eva, e teve um filho, é Yadá, é a mesma palavra, Yadá, só que aqui, no sentido de, ter, relações sexuais. Então, uma mesma palavra, ela pode dizer, sobre o conhecer, e sobre relações sexuais. Mas e daí? Isso pode acontecer, até no português, né? Mas eu digo o seguinte, o sentido da palavra, é o mesmo. Porque quando você tem, relação sexual, com a sua esposa, você está conhecendo, a sua esposa. você está penetrando no seu íntimo, vocês dois estão sendo uma só carne. E quando Adonai aqui, ele conheceu Abraão, ele trouxe Abraão para si, ele se tornou, uma unidade com Abraão. Ele se tornou uma unidade com Abraão. Abraão se tornou um com Deus. E é esse sentido de Yadá, que nós temos que vivenciar. Nós temos que ser um com Deus. Para quê? Para que nós possamos, fazer valer, essa palavra, de ordenar a nossa casa, de ordenar os nossos filhos. Porque senão, não vem sobre você, a promessa de Adonai. Ou você vai ser, envergonhado, ou você vai ser exaltado. Nós temos que saber, ordenar a nossa casa, homens e mulheres, casais. Nós temos que saber, ordenar a nossa casa. E nós não ordenamos a nossa casa, com uma nossa língua iníqua, maledicente. Nós não ordenamos a nossa casa, sem a prática, dessas três características. Dessas três características, que eu vou mostrar aqui para vocês. Três características, necessárias para ordenar, a seus filhos, e a sua casa depois. Nós temos uma palavra ali, que a gente conhece muito bem. Vesham, Ru. Vesham, Meru, Venei Israel. Lembra? A música de Shabat? Então, Vesham, 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 significa guardar, guardarão os filhos de Israel. Vesham, Vesham, significa guardar, guardar, vigiar, proteger, observar, cumprir. O que? Darer, o caminho. do Senhor. Primeira característica nossa, de pais, de casais, nós temos que guardar o caminho do Senhor. Essa é a primeira. E essas três características, elas se juntam. Nenhuma delas pode ser praticada independente. Todas elas têm que ser praticadas ao mesmo tempo, para que a nossa geração seja uma geração melhor. E aí nós temos a outra aqui, Lassot Sedaká. Obrar com justiça. Trabalhar com justiça. Trabalhar a justiça social. Ela é apoiada num tripé, que significa justiça, misericórdia e salvação. Meus irmãos, talvez você esteja pensando, eu pratico a Sedaká, eu vou lá no hospital, é levar marmita lá, né? Meus irmãos, isso não é, isso apenas, não é Sedaká. A Sedaká você não leva apenas alimento. Isso é caridade. Dar alguma coisa para alguém é caridade. Eu supra a necessidade de alguém, para suprir a sua fome, é caridade. Sedaká não é isso. Sedaká é você agir com justiça, com misericórdia, levando a salvação. Isso é de Sedaká. Como que eu vou passar isso para os meus filhos, Alarcón, se eu não sei o que isso significa na minha vida? Como que vai ser uma realidade na minha casa, se eu não pratico? E a outra é estabelecer juízo. o mispat, estabelecer juízo. Juízo não é você julgar o seu irmão, não. Juízo é você estabelecer o direito. Se o seu irmão errou com você, estabeleça juízo com ele, sabe como? Chegue para ele e fale assim, meu irmão, a Torá diz isso, isso e isso. O que você está fazendo ali? Você está evidenciando o direito. Você está trazendo à luz aquilo que foi encoberto pelo seu irmão, pelo seu próximo. Isso que é estabelecer juízo. Abraão praticou essas três características e por isso Deus o escolheu para que uma geração se levantasse, uma geração se levantasse para abençoar as nações. E eu pergunto para você, você quer ser como Noé? Quem quer ser como Noé? Ninguém quer ser como Noé? Justo? Apenas para a sua geração? Reto e justo. Noé era um homem reto e justo. Você quer ser como Noé? Amém. Você quer ser justo para a sua própria geração? Amém? Seja como Abraão, justo para várias gerações. Noé fala à Bíblia que Noé foi justo em sua própria geração. Você sabe por quê? Olha a diferença, Jorge. Deus disse para Noé, Noé construiu uma arca, um barco, que eu irei destruir essa geração através do dilúvio. Não foi isso? O que Noé fez? Obedeceu. Construiu a arca. Qual a diferença dele para Moisés? Moisés, quando Deus disse assim, Moisés, eu vou exterminar esse povo e farei de ti uma nova geração, um novo povo. Moisés falou, risca o meu nome do livro da vida, mas não aconteça isso. quem foi justo? Os dois. Um por obedecer e o outro também por obedecer. Mas Noé foi justo apenas para a sua geração. Moisés contemplou a geração lá na frente. nós temos que ser como Abraão, como Moisés, justo para as próximas gerações. Fala. Amém. Olha só que maravilha. Ele não socorre anjos, mas a descendência de Abraão, porque a descendência de Abraão foi firmada nesse tripé do caminho do Senhor, da fé, da justiça de Sedacá e do juízo. Nós temos sido como Abraão? Nós temos contemplado uma geração se formando lá na frente? Uma geração que vai dizer assim, eis-me aqui, mata-me! Como sacrifício, como holocausto? Foi o que Isaac fez. O filho de Abraão. Vamos chegar lá. Abraão passou por várias provas, meu irmão. Abraão, você pode dizer assim, ninguém foi tão grande como o nosso pai Abraão. Mas o nível de problema que ele passou foi muito maior do que o nosso. Abraão passou necessidade. Abraão teve que guerrear com reis. Abraão, o quê? Abraão foi, foi, saiu da sua terra, da sua parentela, peregrinou. Abraão não podia ter filho. Abraão teve inúmeros problemas. Teve uma esposa que só sabia reclamar no ouvido dele. Que não podia ter filhos. Abraão. Abraão. Abraão teve momentos difíceis de serem suportados. Se ele era amigo de Deus, por que ele teve que passar por tudo isso? Por que nós temos que passar por problemas, irmãos? Por quê? Aí você fica pensando, poxa, será que Deus não está olhando para mim? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Logo, a imaginação do homem vaga nesse sentido. Mas não é não. Mas não é por isso não. Mas antes de chegar nessa situação do Isaac, eu quero falar sobre outra coisa aqui. uma coisa que Deus revelou a Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o pecado era muito grave. O pecado era muito grave. E Deus falou para Abraão, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí que entra a justiça para a próxima geração, Jorge. O que Abraão fez? Começou a interceder. Senhor, o Senhor vai destruir os ímpios junto com os justos? Que Deus seria esse? Que vai destruir os justos juntamente com o ímpio? Se o Senhor achar cinquenta homens justos, o Senhor vai destruir a cidade? O que Deus falou? Não destruirei a cidade se achar cinquenta? Mas Deus não podia destruir a cidade e preservar os cinquenta justos? Abraão não pediu para Deus não destruir a cidade. Abraão pediu para ele não destruir os justos. E qual foi a resposta de Deus? Se houverem cinquenta justos, eu não destruo a cidade. por que que ele falou que não destruir a cidade se tivesse cinquenta justos? Não tinha, mas se tivesse dez justos, ele preservaria a cidade? Preservaria. Se tivesse dez justos, ele preservaria a cidade. Quer dizer, nem os ímpios iriam morrer se tivesse dez justos. Por que isso? Porque Deus trabalha os remanescentes. Deus trabalha os remanescentes. Jó saiu. Então, o que que isso significa? Ainda que nós vivamos, ainda que nós vivamos, é isso que eu quero que vocês entendam, ainda que nós vivamos em um mundo de promiscuidade, ainda que nós vivamos num mundo contrário a Torá, ainda que nós vivamos em um mundo de pecados tenebrosos, Deus usa os seus dez. Deus usa os seus remanescentes. Deus usa aqueles que são justos. foi Francisco uma vez que ensinou sobre o que é justo. É. Isso. mesmo. o pecado, nós temos a ideia de que o pecado de Sodoma e Gomorra era sexual. Não é verdade? Quantos pensam assim? Não é verdade. o pecado de Sodoma e Gomorra era sexual? Também. Mas o maior e mais grave pecado de Sodoma e Gomorra era a falta deste princípio da Tzedakah. Eles não sabiam, eles não queriam praticar a justiça a Tzedakah. Hoje nós temos a oportunidade. Eu estava lá em casa, Leandro, eu estava lá em casa estudando e aqui no português você não vê Tzedakah. O que? Tzedakah é uma palavra hebraica. E eu estava lá estudando, eu falei, vou ver aqui no hebraico. Aí fui lá ver no hebraico. Aí está lá Tzedakah, eu falei, peraí, senhor. Nós estamos fazendo Tzedakah. Porque toda vez que nós vamos estudar, eu pego aquela palavra para mim. Eu pego a palavra para mim. Deus está falando comigo. Antes de estar compartilhando aqui com vocês, Deus está falando comigo. Então eu pego essa palavra para mim. Mas nós estamos fazendo Tzedakah? Nós estamos tentando fazer Tzedakah. A verdade é que Tzedakah não se resume nisso. Tzedakah não se resume em você ir lá no hospital. Tzedakah se resume em você instruir a sua descendência no caminho da justiça, da retidão, do juízo. É isso que significa Tzedakah. Eu lembro uma vez até hoje de um comentário rabínico que diz assim que você dar comida ao pobre é caridade, mas você dar a vara para ele pescar é justiça. Vocês estão entendendo a diferença? Dar o que o outro está precisando é caridade, mas você ensinar o outro a viver é Tzedakah. É um ditado chinês? Não, é o ditado o chinês copiou da gente aqui, não é Jó? O chinês copiou da Torá. Então, é isso que é importante. Então, eu entendi o que Deus estava falando comigo. Eu falei, nós não estamos praticando a Tzedakah. nós estamos praticando a caridade que nós devemos praticar. Devemos, faz parte, que é o amor, é, se você ama o teu próximo, você não vai deixar o teu próximo desamparado. Mas caridade, mas Tzedakah é muito mais do que isso, irmãos. Eu queria sair daqui hoje sabendo que todos vocês entenderam a noção, o princípio da Tzedakah. O princípio da Tzedakah não termina comigo. O princípio da Tzedakah vai terminar com gerações e gerações que eu pude ordenar. E eu começo a ordenar hoje, porque antes de mim, ninguém me ordenou nesse sentido. Ninguém me ensinou isso antes. Meus pais não me ensinaram. Então, o que eu posso fazer hoje para as minhas futuras gerações é ensinar a prática da Tzedakah. Dar a vara para o outro pescar é um princípio, é um estabelecimento de justiça, porque eu estou ensinando ele a sobreviver. Eu estou ensinando a ele como ele vai sobreviver nesse mundo. é isso que é Tzedakah. Mas, voltando lá, eu já até fugi aqui do que... Assim, o profeta Larcon, o profeta Miqué, você citou aí Ezequiel, não foi? O profeta Miquéas, lá em Miquéas 6,8, ele também fala isso. Ele fala assim, o que te declarou ao homem, ele te declarou ao homem o que é bom. o que é que o Senhor te pede se não que pratiques a Tzedakah, que ames a misericórdia e que andes humildemente nos caminhos do Senhor. Só isso Deus pediu para nós. Agora nós queremos inventar mais coisas. Deus falou assim, olha, vamos guardar o sábado, os fariseus inventaram duas mil normas, dois mil preceitos em torno do shabat. Gente, Deus só pediu assim, olha, guarde o sábado, só isso. Aí vieram os fariseus e saduceus, escribas e criaram duas mil normas, preceitos, que Jesus falou assim, é preceito sobre preceito. lá em Mateus 23, 23, Yeshua confronta os fariseus nesse sentido. O que Deus pede de nós é tão simples, o que Deus pede de nós é tão possível para ser estabelecido, é tão fácil de ser estabelecido, só que nós queremos, Alacon, vou falar um negócio aqui, nós queremos dar carta de divórcio a Adonai, eu acho que é isso, é, eu acho que é isso que nós queremos, nós queremos dar carta de divórcio para Adonai, porque o que ele pede é tão pouco e tão simples e nós não fazemos, nós queremos partir por outras caras, nós queremos agir como os escribas e fariseus, que Yeshua falou assim, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho e desprezais o mais importante da Torá, que é o juízo, a misericórdia e a fé, que que adianta eu cumprir as festas, que que adianta eu cumprir os preceitos da Torá, se eu não cumpro com justiça, com misericórdia e com fé, o que que adianta eu estar aqui no sábado, se eu não estou aqui com justiça, com misericórdia e com fé, se eu não sei ordenar a minha geração com justiça, com misericórdia e fé, fale comigo aí, eu quero ordenar a minha geração, fale comigo, com justiça, misericórdia e fé, olha o que você falou aí, você é responsável pelo que você falou, eu quero ordenar minha geração com justiça, com misericórdia e fé, fala, é aqui, aqui os escribas e fariseus davam importância tão grande para o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, porque naquela época o dízimo era agrícola, e eles davam tão importância para isso e desprezavam o que era necessário, você, o que que eles faziam? Eles ser, eles, eles observavam, eles estavam, Jorge, assentados na cadeira de Moisés, você vê a importância dos escribas e fariseus, eles estavam assentados na cadeira de Moisés, eles tinham, eles tinham a torar nas mãos, só que o que que eles faziam? Eles cumpriam a torar na literalidade da letra da lei, era literal, era aquilo ali, e o que que Yeshua veio contradizê-los? Olha, você não deve cumprir a torar dessa forma, como mera lei, como mera literalidade da letra, você deve cumprir a torar com justiça, com misericórdia, com fé, era isso que Yeshua estava ensinando, e nós vemos que Abraão praticou essas três características, ele possuía essas três características, e quando ele ali intercedeu para Elohim, para não destruir os justos com os ímpios, Abraão não pediu para Adonai não destruir Sodoma e Gomorra, eu quero que vocês entendam isso, em nenhum momento Abraão chegou para Adonai e falou Senhor, não destrua essa cidade não, ela é tão bonita, Ló olhou para a cidade, quando Ló e Abraão foram se separar, Jorge, Jó olhou para a cidade e contemplou aquela planície linda, a cidade era linda, era rica, o que que Ló fez? Opa, quem não quer uma cidade, quem não quer uma terra boa? Ló não está errado escolher não, só que nem tudo que é bom aos seus olhos, é bom para a sua alma, a cidade não sabia praticar o amor, a tisedacar, a justiça, não sabia, e isso foi o maior pecado da cidade, e quando Abraão disse assim, Senhor, preserva os justos, ele não estava pedindo para preservar a cidade não, ele estava pedindo para preservar os justos, porque se houvesse dez justos, Deus preservaria a cidade, só que nem dez justos tinham, só Ló, e eu acredito, Ló, isso, Ló, eu acredito, Jorge, nem estou, isso daqui não está aqui na Torarão, eu acredito, é um posicionamento meu, vocês podem ficar à vontade aí para discordar, isso daí não tem problema, Ló, ele nem era tão justo assim, ele nem era tão justo assim, Ló, ele foi preservado, ele e a família dele, por causa de Abraão, pois é, Ló não era tão justo assim, mas por ele ser parente de Abraão, ele foi, já viu que não era justo, né, por que que ele não chegou e fez como Ruth? Por que que ele não fez como Ruth? Ruth chegou para Noemi e falou, não, aonde tu fores eu irei, ali ela foi justa, Ló poderia ter feito a mesma coisa, não Abraão, aonde tu fores eu irei, e ele quis se separar, ele quis observar, ele quis uma terra boa, ele não queria passar por problemas, quando a gente menos quer passar por problemas, é aí que os problemas vêm, e quem pode dar glória a Deus nos problemas? Certa vez eu fui pegar na igreja Assembleia de Deus, e eu falei bem assim, quem aqui quer ter problema? Ninguém levantou a mão, lógico, ninguém levantou a mão, quem aqui se regozija com os problemas? Ninguém levantou a mão, quem aqui pode dar glória a Deus nos problemas e nas aflições? Ninguém ficou quieto, quem aqui pode pedir problemas? Ninguém quis, eu falei, está vendo como é que nós somos? são os problemas que nos aperfeiçoam, são os problemas que nos mostram qual o erro, qual o nosso erro, são os problemas, mas nós vemos o problema como algo ruim, nós não vemos o problema como algo necessário para nós, nós vemos o problema como algo ruim, não é verdade? ou não é? é ou não é? Quem aqui quer gostar de problemas? Ninguém gosta, porque nós temos uma concepção errada do problema, Jesus passou por tantas aflições, por tantos problemas, dando glória a Deus, Abraão passou por tantos problemas, dando glória a Deus, glorificando a Deus Todo-Poderoso, Jó passou por tantos problemas, dando glória a Deus, porque o problema irmão, é aquele que me faz, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, quem é esportista aqui, Renato? Eu sei que é esportista, quem mais é esportista? Não, você não, você não, Renato é, começou ontem, né? Ah, tá certo, então, quem é esportista aqui vai entender melhor o que eu tô falando, Fábio, você já correu? Participou de corrida, de rua? 10 quilômetros, você tem que correr para você conseguir chegar no objetivo que é chegar no final da prova, não é verdade? se você for treinado para aquilo ali, você vai chegar bem, se você não for treinado, você talvez nem chegue, você chegou, né Fábio? Então, tá bom, ele chegou, eu não chegaria não, então, o que que acontece? No meio das provas, você vai ter problemas, porque você vai ter cansaço, você vai ter fadiga, você vai ter sede, você vai ter muitos problemas, mas se você tiver passado por aquilo ali já anteriormente, nos seus treinos, no dia da prova real, você não vai sofrer, o problema que você passou nos seus treinos, valeu ou não valeu? Valeu, é isso que nós temos que entender, eu não vou ter vitória se eu não tiver problema, a vitória é sinônimo, a vitória é sinônimo de luta, quem tem vitória sobre alguma coisa se não tem algo para vencer? Me fala, se existe vitória sem algo para vencer, então você quer ter vitória? Tenha problema, enfrente os problemas, enfrente os problemas, é duro, é duro, mas é real, não estou aqui para trazer palavra mansa, serena para vocês, mas então é isso que nós temos que mudar a nossa concepção, é igual o juízo, nós temos uma concepção de juízo como aquele que vai julgar, eu quero, eu vou estabelecer um juízo para a dona Cora, eu vou julgar a dona Cora, e não é isso, juízo é você estabelecer o que está aqui, é misericórdia, é amor, é benignidade, bondade, sedacar, é isso que é juízo, nós temos que mudar as nossas concepções, mas tem outra coisa ainda que eu quero terminar, e que eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho, foi o que aconteceu, e aconteceu com Ló também isso, ele livrou até os outros que tinham errado, lembra? Os três amigos que tinham falado o que não deveria, ele livrou, é isso mesmo, esse é o conceito de justiça que nós temos que ter para as outras gerações, nós temos que ser um vaso na casa do rei ornado para ser glória, para brilhar como luz, é isso que nós temos que ser, é por isso que eu falei no início que todos nós temos um chamado, todos nós temos um chamado, ah, eu não tenho não, eu estou passando por problemas, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não tenho chamado de que? De como é que é o nome da doença? Reumatite? Reumatismo. sou médico? Ah, eu tenho um chamado de dor ciático. Não é esse o seu chamado, irmão, o seu chamado é para você superar o seu problema. Dói tudo, né? Dói tudo. E aí você imagina Abraão, com 100 anos já, quantos problemas ele tinha para passar? Guerreando com essa idade, pegando na espada e lutando contra cinco reis. Pensa. Pensa em Jesus. Pensa em Exua na cruz, padecendo ali por pecados que não eram seus. Pensa. Quando ele chegou e falou para Deus, Senhor, passa de mim esse cálice porque eu não aguento, mas faça a tua vontade. Eu estava no hospital ontem e falei isso para um irmão, ele está com câncer no câncer no pâncreas. Não tem a luz humana, não tem muita chance não. Mas eu falei com ele o seguinte, eu falei, nós temos que agradecer a Deus até as dores que nós temos. Porque quando nós sentimos dores, é aí que nós vemos que nós estamos vivos. que tem um dia após o outro a palavra de Deus diz assim, basta cada dia o seu mal. Pois é. Pois é. Você imagina. E naquela época não tinha a medicina que tem hoje não, era mesmo. Não tinha? É. Então quer dizer, nós não temos irmãos, nós temos que parar de reclamar. Nós reclamamos, sabe por que nós não somos abençoados? Porque nós reclamamos muito. A reclamação, as palavras maledicentes, as palavras que não deveriam sair da nossa boca, elas criam uma barreira que impede de recebermos as bênçãos de Adonai. É uma barreira. Senhor, eu estou passando por isso, que seja feita a tua vontade na minha vida. Se a vontade sua for me levar, hoje o senhor me leva. Nós temos medo até de morrer. aí eu estava lá visitando outra pessoa e a outra pessoa falando mal do ex-marido, a pessoa está quase morrendo, está falando mal do ex-marido. E está lá falando, e eu senti um ódio no coração dela, na alma dela, um ódio, sabe, aquele ódio assim, que o marido fez muito mal a ela, ela ficou com ódio, porque o marido traiu ela. E ela ficou com ódio, traiu ela com a prima. Ela não ficou com ódio da prima, não, ficou com ódio do ex-marido. Da prima, não, da prima está bem com a prima. Mas o ódio que ela está com o ex-marido, está tão grande nela, que está fazendo mal a doença dela, a doença física. O ódio está alimentando a doença física, Jorge. sabe? As doenças da alma alimentam as doenças externas do corpo. E eu falei com ela, minha irmã, para, para agora, pensa no que você está fazendo com você mesmo. Você está alimentando o seu câncer. Você está com dois tipos de câncer, um câncer físico e um câncer na alma. Espiritual. e ela já tem outra família? E está pensando no que o ex fez ainda? Vamos parar com isso. Vamos colocar o caminho em direitar, fazer o que Abraão tinha que fazer aqui, que Deus escolheu ele para que ordene. O que é ordenar, irmão? É pôr em ordem. É pôr em ordem uma geração. Mas como que eu vou pôr em ordem uma geração se eu não consigo pôr em ordem os meus passos, os meus caminhos? Como? É isso que eu queria que vocês refletissem. Vamos colocar em ordem os nossos passos, os nossos caminhos, para que a nossa geração seja uma e outra coisa, eu não estou falando só para quem tem filhos, não. Aquele que não tem filhos, ele é tão responsável quanto o pai. Tá, Alarcón, você é responsável. Mas quem não tem filho? Rebeca, você é responsável. vocês são responsáveis. Por quê? Porque a geração não está falando só de filho, não. Está falando de uma geração. De uma geração. Agora, eu quero perguntar uma coisa, eu quero finalizar. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, Deus conhecia o coração de Adonai? Adonai conhecia o coração de Abraão? Conhecia? Quem vai falar que não? Pode ser honesto. Deus conhecia o coração de Abraão? Sim. Para que Deus ia testar Abraão? Para que? Mas ele não já conhecia? Ah, Abraão soubesse o tamanho da sua fé. então vamos lá. Eu tenho duas situações. Seria para Deus provar a fé de Abraão? Como a senhora falou? Só que Adonai já conhecia a fé de Abraão? Ele já tinha relatado isso anteriormente? Ou seria para o próprio Abraão? Mas Abraão já tinha certeza de que ele voltaria com o filho? Então não era para Abraão provar a fé dele porque Abraão já tinha essa certeza. Nesse caso aqui era para quem então irmãos? Hã? Não era para que a geração dele visse a glória de Adonai. Para que a geração dele fosse ordenada nessa fé. Servia de testemunho. E você vê olha aqui lá em Gênesis 22 4 no terceiro dia Abraão levantou os olhos e viu o lugar onde ia sacrificar de longe. Você imagina você Deus te dá um filho que você não pode ter porque sua esposa era estéreo na velhice você não ia ter outra oportunidade e Deus manda que você mate aquele filho na minha cabeça não passa um negócio desse ninguém e tem uns ainda mais assim que não entende que fala assim que Deus é esse que manda que dá e tira aí Abraão olha de longe lá onde ia ser o sacrifício do seu filho olha de longe você imagina amargura que Abraão vai até o local de longe ele já vai amargurado Abraão não estava amargurado Abraão estava indo feliz da vida feliz você sabe porque que ele estava feliz Jorge feliz assim estou exagerando lógico ele estava indo tranquilo você sabe porque por causa da sua fé olha o que ele diz não sou eu que estou dizendo não é a bíblia ele viu o lugar de longe Abraão falou aos seus dois jovens que estavam conduzindo caminhando com ele fiquem aqui com o jumento o menino Isaac e eu iremos ao lugar nós oraremos e então nós retornaremos amém Jorge ele estava tranquilo porque ele sabia que ele iria retornar com o seu filho ele não estava preocupado porque ele sabia que Deus aí o filho olha só o filho falou assim aqui está o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro do sacrifício pai Deus proverá o cordeiro para o sacrifício meu filho replicou Abraão não foi só uma vez não foram várias vezes ele tinha certeza de que ele iria retornar é essa certeza não chegou a amarrar chegou a tirar a faca quando ele levantou a faca o anjo falou para aí que agora eu já sei que você tem coragem você tem fé mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte até o último momento Abraão sabia ele podia até o último momento ele podia ir até o último momento até a última consequência mas ele sabia que aquele momento ali Deus ia prover é essa fé que nós temos que ter é essa fé que nos falta irmãos quando tudo vai mal é aí que Deus vai prover tem que ser muito homem ou muita mulher tem que ser tem que ser tem que ser tem que ser um com Deus Jorge tem que ser um com Deus para passar por isso tem que ser um com Deus agora nós temos que ser assim se não formos assim nós não temos parte no reino de Deus é duro o reino de Deus é estabelecido com esforço a bíblia fala a nossa tradução fala força mesmo a nossa tradução fala força mas no hebraico é esforço aplicar força então se nós quisermos estabelecer o reino de Deus nós temos que aplicar o nosso esforço e aí eu pergunto irmãos eu quero que você leve essa pergunta para sua casa o que que nós como congregação o que que nós individualmente o que que nós como família temos feito para estabelecer esse reino é suficiente o que eu e você temos feito é suficiente não não é suficiente eu já falei aqui na congregação ainda nós precisamos nós não precisamos de ter essa casa lotada de gente mil pessoas nós não precisamos disso nós precisamos de pessoas que se que se coloquem à disposição que coloquem à disposição apesar de todos os problemas que essas pessoas têm nós precisamos de pessoas assim esses são os valorosos esses são o que Deus usa Jorge Jorge você tem uma limitação você tem uma limitação física mas você ainda pode ser usado por Deus mesmo na sua limitação física então o que que nós temos que fazer mesmo na nossa limitação nós temos que nos apresentar diante do pai falar pai o senhor conhece a minha limitação mas eu quero ser usado por ti eu quero ser usado para o teu reino para estabelecer o teu reino para ordenar uma geração eu quero ser usado por ti porque se eu não for usado por Deus para que eu vivo nesse mundo é melhor não viver a nossa fé tem que ser essa é melhor não viver do que viver sendo inútil é melhor não viver hoje você ouviu essa palavra você não não é mais irresponsável quanto a isso diga para o teu Deus senhor eu quero ser usado por ti eu quero sair da minha da minha condição de não fazer nada da minha condição de não ser um ninguém eu quero ser usado por ti eu fui criado para isso eu fui eu não fui gerado para isso eu fui gerado para algo maior para algo divino para aquilo que Deus quer estabelecer é para isso que eu fui gerado e nós estamos fazendo algo nesse sentido que o eterno nos abençoe que o eterno nos conceda a sua graça e a sua misericórdia para que possamos alcançar esses nossos objetivos todo homem tem um objetivo todo ser humano tem um objetivo o homem que não tem um objetivo ele não é ninguém o nosso objetivo é espiritual o nosso objetivo é o reino nós vivemos trabalhamos comemos bebemos nos satisfazemos brincamos nos entristecemos passamos por dificuldade mas não é esse o nosso objetivo o nosso objetivo é o reino é o reino é o reino o reino